Vamos então concentrar a nossa atenção na execução das queries, ok? Eu tenho aqui um resultado OK, que basicamente permite-me ter aqui esta informação, mas eu não quero um OK. Eu tenho aqui a minha conexão estabelecida, neste caso com a base de dados BLOG, e vamos ver aqui como é que nós fazemos então a obtenção dos dados e como é que os tratamos. Neste caso eu tenho aqui um connection.query, e aqui dentro nós vamos definir duas coisas. Tradicionalmente iremos definir uma query, e depois a seguir iremos definir uma função function, Eu vou colocar aqui um error, e depois os results. E depois aqui teremos então a implementação da função. Ora, a forma mais atual de se escrever a função é utilizando uma error function, e neste caso podemos escrevê-la desta forma, ok? Aqui dentro vamos colocar a nossa query. Vamos fazer um select asterisco from users. Ora, ao selecionar tudo isto eu devo sempre ver o erro. if error, eu vou mandar o erro, por exemplo, para a minha página web, ok? Sem qualquer problema. Então vou fazer um res send, vamos colocar assim, e o error, e ponto SQL message. Vamos colocar assim, só queremos a mensagem do erro no caso dela acontecer. Caso contrário, o que é que nós vamos aqui fazer? Nós vamos ter um res.send, e vamos colocar aqui os results, ok? Então, se eu fizer isto que aqui está, se eu agora refrescar, vamos ter aqui os resultados apresentados. Obviamente que agora entram aqui em jogo os teus conhecimentos no SQL. Se eu colocar aqui, where id é igual a 1, o que vai acontecer é que esta nossa coleção vai passar a ter apenas um registro. É pacífico. O que nós vamos querer agora fazer é, como é que eu obtenho ou apresento os dados, por exemplo, do username? Muito fácil. Poderemos chegar aqui, colocamos aqui o valor 0, que é o primeiro registro que veio, e depois colocamos aqui à frente o username. Aqui, obviamente, está um erro, username. Vamos aqui verificar, vamos aqui refrescar, e temos então este valor. Se quisermos utilizar mais valores, é pacífico. Vamos selecionar tudo isto, vamos fazer aqui uma concatenação, e vamos apresentar, por exemplo, a data do created at. Vai-nos apresentar um valor bastante mais extenso, repara. Temos aqui o valor do username, e depois temos aqui a data toda com uma série de informações. Não nos vamos preocupar agora muito com isto. Agora imagina o seguinte, imagina que eu coloque aqui um 10. O que é que vai acontecer neste caso? Eu vou tentar apresentar o resultado de algo que não existe. Então repara, vamos aqui refrescar, e de repente temos o nosso servidor a girar um erro que não é tratado. Se formos aqui, vamos verificar que há aqui uma série de erros, a dizer, ok, não foi possível ir buscar o username a partir de um valor indefinido. Porquê? Porque o resultado não devolveu um valor nenhum, devolveu um valor vazio, ok? Então vamos colocar aqui o seguinte, se eu agora colocar isto desta forma, não vamos ter nenhum erro. Repara, eu vou aqui refrescar, mas temos assim uma coleção vazia. Então nós, para tratarmos valores, devemos primeiro verificar se vieram ou não vieram resultados. Como é que nós podemos verificar isto? Por exemplo, if result.length diferente de zero, então eu posso apresentar valores, ok? Caso contrário, eu vou dizer que o meu res.send não existem resultados, por exemplo, ok? Então, nesta circunstância aqui, o que eu estou a fazer basicamente é utilizar as regras de negócio necessárias para proteger a minha API, vamos-lhe chamar assim, para a eventualidade de eu estar a executar uma query que não tem resultados, e eu apresentar um valor em conformidade com isso. Então, aqui já temos esta informação, se eu colocar aqui o ID1, eu já vou ter uma informação completamente distinta. Vamos aqui fazer mais algumas alterações. Imagina que, obviamente, podes trazer um conjunto de resultados mais completo, isto é, todos os resultados dos utilizadores. Como é que eu posso apresentar estes dados? Vamos recorrer a um javascript mais tradicional. Eu vou aqui puxar para baixo, ok? E agora, repara o seguinte. Se eu tenho aqui os resultados com um comprimento superior a zero, eu posso enviar aqui uma resposta que na prática é uma resposta de HTML, por exemplo. Por que não? Eu posso colocar aqui um HTML. Vamos aqui tentar fazer esta operação. Neste caso, eu vou colocar aqui um let. Vamos colocar aqui R. Vamos colocar aqui let HTML. É igual a vazio. E agora, vamos... Aqui, em vez do vazio, vamos colocar o L. An Ordered List. Aqui vamos colocar que o HTML é igual à concatenação daquilo que já vem com um barra e o L, por exemplo. E eu posso agora criar aqui um ciclo for each. Por exemplo, eu posso ter aqui results.forEach. Ok? Aqui vou obviamente remover daqui o Array. E por cada row, eu posso ir acrescentando o seguinte. HTML mais igual. Vou colocar aqui um elemento L.I. Vamos fechar aqui já o L.I. E agora eu vou dizer aqui o seguinte. Olha, quero concatenar aqui com os dados do username. Então eu posso dizer aqui que quero que a row tenha o... Apresente aqui o seu username. Por exemplo. Ok? Então repara que agora eu posso devolver aqui o HTML. E se tudo estiver correto, porque me parece que está, nós vamos ter aqui uma An Ordered List a ser apresentada no nosso browser. Vamos verificar aqui se é isso que vai acontecer. Cá está a nossa An Ordered List. Portanto, nunca esquecer que se trata de um servidor que está a ser executado. Neste caso é um servidor de Node que nos está a devolver estes resultados. Desta forma. No entanto, no contexto de uma API, obviamente que tu não vais querer devolver os resultados desta maneira. Tu vais querer devolver os resultados provenientes diretamente da tua query. Então para isso é que nós temos aqui o results. E esquecemos tudo isto que aqui está. De qualquer das formas, serviu apenas para perceberes que é possível fazer uma interação por todos os elementos e depois tratá-los e devolvê-los da forma como tu queres. Este é o formato tradicional de JSON que tu vais querer devolver aqui nas tuas queries. Agora, outro aspecto importante que é, e que nós vamos falar com mais detalhe ainda durante os próximos vídeos, que é a execução de queries parametrizadas. Isto é, existe a possibilidade de tu dizeres o seguinte. Olha, eu quero ir buscar todos os dados dos utilizadores em que o username, neste caso, where username é igual, e agora vais colocar aqui este sinal. Bom, na prática o que nós estamos aqui a fazer é proteger a nossa query para o SQL Injection. Ora, para que nós agora possamos aqui substituir este sinal pelo valor que nós queremos procurar, nós vamos adicionar aqui pelo meio um array. E neste array eu vou dizer, por exemplo, olha, João. Ora, o que vai acontecer é que quando a query for executada, este sinal que aqui está vai ser substituído pelo primeiro parâmetro que for encontrado, pelo primeiro valor que for encontrado neste array. Então agora, se eu agora refrescar aqui a minha query, repara que a cláusula where já me traz apenas aqui o João. Nesta circunstância, se eu quiser aqui colocar que where id é igual a 1 and username igual àquele valor ou neste caso id igual a qualquer coisa e o username igual a qualquer coisa, o que é que vai acontecer aqui? Eu aqui vou colocar o 1, vírgula. Desta forma, eu vou obter o João porque o João, de facto, reúne estas duas condições. Tem o id 1 e tem o username igual a João. Realmente aqui tu podes colocar aqui para colocar o código um bocadinho mais legível este espaço. E repara, vamos obter o mesmo resultado. No entanto, se eu colocar aqui Ana, estas duas condições já não vão bater certo e então eu vou ter resultados vazios. O que é que acontece se eu tiver resultados vazios? Ele vai-me dizer que o resultado, o comprimento do resultado é igual a zero, então ele vai executar este código que aqui está. Repara, se eu agora executar aqui, nós vamos ter aqui o não existem resultados. Nós vamos explorar isto durante os próximos vídeos desta série para tu perceberes como é que podes chegar e aperfeiçoar as tuas queries no sentido de construir um resultado completo da tua API feita com o Node.js, Express e MySQL.